Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, uma banda de nebulosidade até avança aqui sobre o sul de São Paulo, ali litoral, que traz aí chuva pouco volumosa aí, a famosa garoa. Tempo segue firme aí, em Minas Gerais, Espírito Santo e também boa parte do Rio de Janeiro. O tempo, nas próximas 24 horas, é chuva somente aqui na faixa do litoral de São Paulo e também ali na região sul. Chuva essa aqui não deve ser muito volumosa. Tempo ensolarado em todas as demais áreas aí com o tempo ali, ou melhor, na área clara do mapa, que favorece principalmente a colheita do milho segunda safra e também a colheita do café. O acumulado de chuva nos próximos cinco dias não estão previstos acumulados significativos em inúmeras regiões. Então, aí, não só favorece a colheita das lavouras, como também o manejo do solo e também o tratamento fitossanitário.